Vem vem vem, regido como arco, não seria vencido por ninguém Vem vem vem, como água, sou a correnteza que irá além Então só deixa fluir, tá claro nessa vai Livre como melódica, potente como metal Noite da água, artista da chuva, eu te assisto a resposta é nuca Sou campeão, isso você sabe, mas eles quem são? E tive Wallace, conhecendo você mesmo, saber os limites que o arco tem Então seria como a água, capacidade para ir além